Aqui na TV O Seio, o Mensagem a Cavalo de hoje vai conversar com você sobre o reforço positivo usando o snack, a guloseima. E aí, muita gente vai... é assunto também para dar 200 comentários aí. Mas o que eu queria comentar sobre isso é que eu não uso, não faço o reforço positivo pela guloseima. Eu gosto da guloseima, gosto do snackzinho e tal. Tem produtos bacanas no mercado para isso. Mas eu gosto de usar isso de uma outra forma. Eu não gosto de condicionar o meu cavalo a fazer as coisas para ganhar o snack. Eu gosto de terminar a sessão, seja ela da duração que for ou o que eu tenha feito, voltar para a minha cocheira, descer do meu cavalo, tirar minha sela e às vezes ali eu dou um snackzinho. E mesmo assim, às vezes, porque eu também não quero que os meus cavalos sejam aqueles cavalos que olham o rumo da cocheira e ficam querendo ir para lá porque sabem que lá além de tirar a sela, dar banho, além de ser o gostoso, ainda ganha balinha, bolachinha e tal. Então eu não crio uma... eu não crio uma condição de hábito para essa história. Olha, não acho que seja certo você usar o snack para treinamento, como cachorro, outras espécies usam e que dá certo para eles e show de bola. Nada contra, nós estamos falando de cavalo. Quando a gente fala do reforço positivo, quando a gente fala da ideia do cavalo fazer e ser premiado, o melhor prêmio que eu dou para o meu cavalo durante a sessão é o alívio. Então, se eu quero que o meu cavalo vá para cá e eu pedir para ele ir e ele foi, eu volto tudo do zero de novo. Se eu quero que ele vire e eu pedir e ele virou, eu volto para o zero de novo. Se eu quero que ele pare e ele parou, eu volto para o zero de novo. E dessa forma ele aprende que quando eu peço e ele faz, o alívio vem. Talvez esse seja o, entre aspas, reforço positivo que eu dê. Porque eu não, assim, primeiro que eu não conseguiria, montado, ficar dando bala, dando snack. Segundo que eu já vi do chão, treinando em redondel, na guia e tal, o cavalo fica querendo voltar para aquela pessoa para pegar o snack. Eu conheço treinadores na Europa que usam. Conheço vários treinadores de alto nível, principalmente os treinadores que fazem show, os caras mais do artístico. Não esse artístico que a gente tem aqui de cavalo ficar empinando, nada disso, mas artístico de cavalos soltos, cavalos deitando, rolando e tal, mas numa coisa mais suave. Que usam. E conversando com eles já há vários anos, eles têm muito cuidado nessa dosagem. Para não deixar o cavalo querer voltar só para o snack e ficar querendo morder e tal. O snack, em geral, não é problema. Quando a condição vira fazer para ter o snack, voltar para a cocheira e ganhar o snack toda vez, aí eu acho que alguns cavalos podem ultrapassar o espaço do bom senso aí, da coerência e atropelar errado. Mas, sei lá, eu queria ouvir mais de vocês também aí nos comentários e a gente trocar ideia sobre isso. Se alguém usa, se alguém... Nós temos alguns treinadores aqui no nosso canal, no nosso grupo, eu queria ouvir deles. Não é uma coisa que eu faço, não sou absolutamente contra, mas ao mesmo tempo penso muito sobre isso. Penso muito sobre a pessoa que está começando agora no cavalo, condicionar demais o cavalo ao snack. Seu cavalo tem que gostar de quem você é e não do que você tem ou não tem, sei lá. Eu fico mais nessa linha de pensamento, tá bom? Mas vamos comentar, eu quero ouvir comentário de vocês, quero ver aí sugestões, ideias, experiências que vocês tenham tido para a gente não morrer com o tema só nesse vídeo, para a gente continuar discutindo sobre isso que eu acho importante, tá bom? Se você gostou, curte, compartilha. Convida todo mundo para seguir o canal, convida todo mundo para conhecer a UC. Venha você conhecer a UC ao vivo. Dia 25 de maio nós vamos ter o TVUC Festival, a segunda edição. Um dia muito bacana, a gente está programando coisas legais. Um dia onde as pessoas vão poder interagir, se conhecer, conhecer os nossos cavalos, os nossos parceiros, conhecer os nossos patrocinadores, conhecer as pessoas que tocam a TVUC. Vão conhecer o André que me grava ao vivo. Todo mundo vai estar aqui esperando por vocês. Quanto mais cedo você fizer a sua inscrição, mais você garante a sua hospedagem aqui de sexta para sábado. Ou seja, se você quiser chegar na sexta-feira, dormir aqui, já para acordar aqui no sábado, tomar um café da manhã com a gente e começar o dia, não demore para fazer a sua inscrição, porque o alojamento lota, os nossos quartos enchem rápido e você pode ficar de fora dessa. Se você vem de pertinho e não quer chegar na sexta-feira, sábado, 9 horas da manhã, começamos TVUC Festival, tá bom? Valeu!